Bom, aqui eu vou colocar pass, para ele não dar erros. Bom, temos que criar agora, então, o nosso login. Então, eu já vou copiar aqui, ó, contra o C. Vamos aqui em main, botão direito, new file, ctrl-v. Vamos aqui e criar de registro, então, ctrl-c. Novamente, file, ctrl-v. Bom, vamos aqui em itens. Aqui está o bloco, content, eu vou fazer assim, ó. A gente precisa de fazer o extend, né, pessoal, de qualquer jeito. Então, eu vou vir aqui em login. A gente vai fazer o extend da base. Aqui eu vou colocar o título. Pode ser que somente login, isto mesmo. Vou pôr assim, ó, login, isto. Aqui fecha o bloco. Este bloco aqui, a gente pode pôr ele como o bloco do content, que a gente vai precisar do content. Então, content, perfeito. Ele termina aqui, então, bacana. Mesma coisa, ctrl-c e vou vir para o registrar. Ctrl-v. Este aqui eu posso fechar. Então, a gente tem o registrar e o login. Vamos colocar algum template. Bom, e aqui eu fiz rapidão aqui um formulário. Olha aqui a nossa tag form, tá, pessoal? Class sign-in. E o método post. Aqui eu coloquei uma imagem. Aqui a gente criou um label. Cria sua conta. Aqui outro usuário. O input. Confere a documentação do bootstrap, tá, pessoal? Estou usando o bootstrap. Mesma coisa que a gente fez lá para o modal, vai lá e escreve na busca por formulário de criar conta ou de registrar que vai ter lá, tá? Então, basicamente, é isto aí. Deixa eu fechar aqui. Então, a gente criou um campo para receber o nome do usuário. A gente criou um label para a senha, com o campo para receber a senha, confirmação de senha e botão. Bom, eu não vou entrar em detalhe com isso aí, porque tem tudo no bootstrap, tá, pessoal? Então, é muito simples isto aí. Bom, o que vamos fazer aqui? Vamos criar nossa rota para a gente chamar essa página aqui, para a gente ver como que ficou lá. A de login está aqui e a gente está criando a de registrar. Vamos aqui, então, nas nossas URLs. Aqui, vou dar um contra o C, vou abaixo, contra o V. Não preciso desta última aqui. Então, o pet vai ser o quê? Então, o que a gente colocou? A gente colocou register. Ok, bacana. Vai ser navios, mesma coisa. Aqui, então, não é items page, e sim register page. E aqui vai ser register. Vamos criar, deixa apagado aí, que é a última. Vamos criar as outras também. A gente já tem lá, então, para não ficar aqui dando erros. Então, a gente tem a login, não é isso? Então, login, aqui vai ser login page, então login page, e aqui vai ser login, a mesma sequência para logout. Então, aqui é logout, aqui vai ser logout, e aqui vai ser logout. Vamos verificar. Então, se eu retornar aqui, dou um refresh, entrar em register, temos aí a nossa página. Agora, é caso de estilização aqui. Então, tem aqui para entrar com o nome de usuário, senha, que são os nossos placing holders. Aqui, pode verificar aqui, na nossa... Deixa eu fechar tudo aqui, que eu não vou precisar aqui. Aqui, já criamos as nossas URLs, vou fechar. Então, basicamente, é aqui um template normal. O placing holder, blá, blá. Então, está tudo aí. Tudo isso no bootstrap tem, tá, pessoal? Então, fica muito fácil aí. Bom, aproveitando que já estava aqui, eu mudei a cor aqui dos nossos botões. Também que ficou desta forma aqui, vai ficar bacana, né, pessoal? Então, está beleza aí. Isso. Se eu tentar fazer o login, ele aqui me joga para lá. Se eu tentar fazer aqui, ele já faz a verificação para a gente. O login é porque eu já coloquei aqui para ele mandar lá para o nosso template, que a gente já criou a nossa página. Bom, agora a gente tem dois métodos, que é o método get e o método post, tá? Então, a gente precisa fazer algumas condições aqui. Vamos aqui no nosso views? Vamos lá. Então, vamos entender isto aqui. Então, temos duas condições. Método get é para pegar. Método post é para enviar. Então, temos que fazer estas duas verificações. Vamos aqui em registro. Vamos fazer aí na prática. Então, if, if, o quê? Request. Se o request for, presta atenção, ponto, método. Se for o método igual entre aspas simples get, que me retorne um valor. Agora, vamos lá. If, if, o quê? Já vou indentar este código aqui. Isto. Bacana. If, se a minha requisição, meu request, ponto, método, foi igual a post, que me traga outro resultado. Então, estas duas verificações são muito importantes. Caso seja post, vamos pedir aqui para fazer o quê? Fazer um return. E a gente vai mandar ele, então, para o nosso formulário. Então, redirect, redirect, para onde? Em falar nisso, a gente tem que importar ele aqui também. Import, redirect. Isto está aí. Perfeito. Então, ctrl, c, já passo ele aqui abaixo. Manda a gente para onde? Para onde a gente quer. Qual é o nosso formulário? Que ele vai chamar register, né, pessoal? Desta forma aí, está bacana. Bom, e já que estamos aqui também, vamos pedir algumas importar. Vamos importar que a gente vai precisar da classe login, logout. Então, vamos embora lá. From, from o quê? Django, precisamos também de pegar o quê? Um contrib, contrib, ali que ele é contribution, então, ponto auth, que é a autenticação, não é isto? Import, import, o quê? Authentication, que põe, opa, authenticated. Vamos precisar do login e também do logout. Então, já está tudo aí. Estas classes nos ajudam aí a fazer os nossos procedimentos. Mais à frente, a gente vai entender isto aqui. Bom, precisamos também de importar o que o nosso user creation form. Tá, então, from o quê? Django. Vamos pedir um contribute, ponto auth, ponto forms, import, user, create, form. Isso, bacana. Bom, então, já podemos criar aqui. Começar a fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso fazer um request. Então, vamos aqui. Form variável é igual, é igual o quê? A user form, creation form, vai ser o quê? Um método request, eu vou pedir request, ponto, ponto o quê? Post, não é, pessoal? Bom, agora precisamos verificar uma coisa. If, if o quê? Forms, ou form, melhor, ponto, is valid. Então, isto significa que se eu estiver digitando uma senha ali, se tem os caracteres que eu quero, por exemplo, como eu digo, traço, vírgula, blá, 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 se for valid, então vai fazer o quê? Vai pedir um form, form vai ser o quê? Vai pedir um ponto save, que é a mesma coisa que eu pedi ele assim, faz o commit disso aí para mim. Eu quero essas informações aí que são válidas, então, que commit, que salve no meu request post, tá bem? Certo? Então, quais são esses requisitos? Quais são esses valores que eu quero salvar? O do nosso password e o username. Isso fica para o próximo vídeo.